TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. TV Portugal, espetáculo. E aqui estamos, na lindíssima Baía de Cascais. Maravilhosa, espetáculo, uma beleza. Uma beleza que eu já estou habituado há anos e continuo cada vez a puxar mais. Mas, aliás, Cascais sempre foi uma terra que soube receber bem todas as iniciativas culturais de espetáculo, como é o meu caso agora. Vira aqui a Bel Dominique, que vai estar ali no Centro Cultural de Cascais, um pouco mais acima. E Cascais sempre teve essa grande virtude. Abrir sempre os braços como me abriu já há alguns anos, quando eu mais ou menos estava no começo da minha carreira, ali um bocadinho mais atrás, no Monte Estoril, e agora venho aqui memorar os meus 35 anos de carreira. tendo a Baía de Cascais nas minhas coxas, maravilhosas, como eu já disse, e na minha frente, o Centro Cultural, onde eu vou apresentar o espetáculo Xê-la-Bel, com Bel Dominique, espetáculo de Cabaré Bouleste, que vocês vão adorar de certeza. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. TV Portugal, espetáculo.